Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 160 de X-Plane 11. Com aqui com o Boeing 737-860-Scafraifirqual, pra fazer um full 100, que é Belo Horizonte, conquistindo a Brasília. Pô, eu vou começar ligando com a aeronave. Vamos apasquecer e iniciar o Embarcas Pagássens. Vamos lá, vamos lá. Embarcas Pagássens. Vamos lá. 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 They're located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. Assist children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. I wish you'd like to land on a single line. The flight will be installed without alcohol and soda. Of course, I don't want to be installed like this. Do I have an excellent flight? Do I have a lot of access that isbetweened? . 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 ocasião, aqueles que não possuem, querem ficar com o suforo inteiro. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora, nós começaremos nosso serviço de novo. As que desejam, por favor, abrem a mesa em frente de vocês. Senhoras e senhores, a partir deste momento, Senhoras e senhores passageiros, coloquem suas polcronas na posição vertical e fechem sua mesa e grave e abrem a persiana para o pouso. Triculação, pouso autorizado. Saliquei o APU, galera! Saliquei o APU. Seganco em Bracília, galera! Espero que o meu processo melhore agora. Amém. 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 Galera. Cegamos. assim o meu polso vai acabar seco ressecado galera tem que ficar o meu polso vamos lá 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 vamos lá